Olha, eu preciso que você não leve a mal esse vídeo aqui, porque assim, desde que eu comecei a falar sobre Fortnite, especificamente por causa da Gwenpool, eu tenho recebido bastante apoio até. Pô, eu recebo comentários, mensagens no privado, e-mails, tem gente achando meu emprego, tem gente batendo palma na porta da minha casa. Ok, não é pra tanto, mas tem bastante gente empolgada com esses vídeos. O que sinceramente é bem legal, e apesar de que eu não posso responder todo mundo, eu fico realmente contente com esse apoio todo. Só que tem um tipo de comentário específico que eu acho um pouquinho engraçado. Que no caso é a galera falando, qual que é o seu nick no Fortnite? Como vocês sabem, eu tenho um canal no Você Tubo chamado Tom66. E aí, lá no Tico Teco, eu também me chamo Tom66. Então agora, todos nós ao mesmo tempo vamos colocar os nossos chapéus de raciocínio lógico na cabeça. E agora, raciocinando um pouco, qual será que é o meu nick no Fortnite? Exatamente, berinjela dura 98, não, Tom66. Tipo assim, acho que esse seria o primeiro chute de qualquer pessoa, né? Né? Inclusive, pelo jeito, algumas pessoas já chegaram nessa conclusão, olha só. A não ser que essas pessoas também sejam bots, já que segundo alguns comentários, todo mundo nesse jogo é bot. Tudo é bot, a não ser que você esteja no nível, sei lá, 99 milhões, todo mundo é bot. No caso, eu ainda não adicionei nenhuma daquelas pessoas ali, justamente porque, sei lá, eu não sei de onde elas são. E eu também não tenho nenhum método muito fácil pra adicionar inscrito ou seguidor, sei lá. Vamos fazer assim, se o seu nome do perfil da rede social que você tá vendo esse vídeo agora for o mesmo nome do seu nick do Fortnite, você comenda o seu nome aqui e fala que mandou um pedido de amizade ou seja lá qual seja o nome disso lá no Fortnite. E aí, quando eu abrir o jogo de novo, eu dou uma olhada nisso. E se eu der um like, um coraçãozinho que seja lá no seu comentário, é porque eu te adicionei lá no joguinho. Agora que eu tô pensando melhor, esse é um método meio complicado, mas, sei lá, é melhor que nada. Inclusive, agora que eu tô pensando, é bom fazer um disclaimer. Que não é porque o meu nome é arrobatom66 nas redes sociais que eu uso, que todo tom66 que você vir por aí sou eu. Porque eu não sou dono desse nick, então, sei lá, se tiver um tom66 na Playstation Plus, aí não sou eu. Quem sabe ano que vem eu finalmente compre um Playstation 5, daí finalmente vai ser eu. Ah, inclusive, sobre o pessoal fazendo comentários ou mandando mensagem pra me ajudar no jogo, eu fico muito grato pelas pessoas que se importaram a esse ponto, só que eu tenho muito pouco tempo pra jogar, então não daria lá muito certo. Quem sabe se no futuro eu consiga fazer lives ou coisa assim, aí talvez dê boa. Mas por enquanto eu vou tentando aqui e fazendo vídeos sobre o mesmo. Agora eu vou fazer um segundo vídeo daquele reagindo à minha vitória, já que vai demorar bastante pra eu ter uma nova vitória.